Quem é que tava com a Marlene quando cê chegou em casa? Então, quando eu cheguei em casa, a rua tava cheia de gente, aquele mundão de povo, tava tudo lá. E vocês me levaram e eu preso. Ah, eu não tô falando desse momento, Sassá. Não tô falando desse momento. Eu tô falando do momento anterior. Sassá, olha, me ouve. Você brigou com a Marlene, saiu de casa, voltou e encontrou a Marlene com alguém. Não foi, Sassá? Doutor Pleno. Ah, não me amola, Fidelis. É telefonema pro senhor. Alô, é ele, é Plínio. Plínio Kou. O que é que tá falando? Aqui tá falando o homem que matou o Ju Capirama. Como é seu nome? Eu vou me apresentar ao senhor amanhã cedo. Tem todas as provas que fui eu que matei o Ju Capirama. Solta o Sassá Mutema. Ele não matou ninguém. Eu sou o homem que o senhor e a cidade estão procurando. Boa noite. Sassá, não precisa dizer mais nada, Sassá. Eu sei que você é inocente. O assassino do Ju Capirama acaba de me telefonar. É? Ele vai se apresentar amanhã. E agora, Sassá? Será que a cidade vai querer que você devolva esses presentes todos? Olha, se eu fosse você, quando sair daqui, faz uma viagem. Uma viagem pra bem longe. Sabe por quê? Pra evitar que as pessoas na rua riam de você. Boa noite. Boa noite, tá? Boa noite. Herói ou corno? Hein, Sassá? Herói ou corno? Corno, 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 corno. Foi exatamente isso que eu disse pra ele. Poxa, ele tem que se decidir, né? Mas não é fácil. Não é fácil fazer esse homem confessar. Agora? Sei, sei. Não, não, não. Não publico nada. Tá bom. Tá, obrigado. Um cara telefonou pra delegacia e disse que matou o Ju Capirama. Que? Ele disse o nome? Não, não disse o nome. Mas disse que vai se entregar amanhã cedo. Agora vai aparecer muita gente querendo assumir esse crime. Incrível. Tá todo mundo querendo ser herói. Menos o Sassá Motema. Não vai aparecer ninguém amanhã na delegacia. Não pode ser até que apareça. Meu pai trabalhava e eu torrava o dinheiro. Fiz tudo o que eu quis nessa vida. Tudo. E o velho bancando. Uma vez eu resolvi que eu tinha que jogar. Aí fui pra casseno. Fui pra Europa, Estados Unidos. Estourei uma grana louca. O velho bancou. Agora mudou tudo. Agora estou eu aqui trabalhando e o velho se divertindo. Mas é isso aí. Eu quero saber de você. Minha vidinha não tem nada de especial. Casei muito cedo. Tive a Regina, cuidei dela. Adoro cuidar dela. Apesar do João ser piloto, eu viajei muito pouco. Não. Eu não quero falar dele. Minha vida é boba. Sua vida boba me atrai. Como é que a minha vida boba pode atrair uma pessoa como você? Você deve ter tido contato com tanta gente interessante. Cacepa. Você é... Você me atrai, irmã. Você quer me ajudar, Paula. Eu sei. Mas eu também sei que uma pessoa como eu não atrai um homem como você. Você será da boca morta. Se você me atrai. E você é uma pessoa como eu não atrai.